Pra começar Rodrigo Bom pessoal, tá aí mais um programa Design Games Brasil E hoje vamos falar com Não sei Márcio Rosa, do Rio Grande do Sul Caramba, tô muito vidrado É isso aí Sejam bem-vindos Terra, o terceiro planeta do sistema solar Com a recente descoberta do nosso mundo por seres extraterrestres A sociedade terrena passa por diversas mudanças Chegamos a uma nova era de progresso e modernidade Daqui em diante, os eventos futuros poderão moldar nossa sociedade Para sempre Fala Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo então ao canal Design Games Brasil E a gente abre o espaço pra você Seja presente pro pessoal, fique à vontade, vai lá Olá, eu sou o Márcio, Márcio Rosa Eu sou São Leopoldo, Rio Grande do Sul É a região metropolitana de Porto Alegre Pra quem não conhece E essa questão Enfim, eu sou formado na Unicinos No curso de Jogos Digitais Na universidade aqui São Leopoldo, Porto Alegre E essa ideia de desenvolver um jogo Enfim Não sei quando eu comecei a ter a ideia de fazer jogo Mas no mínimo desde que eu saí da universidade Lá em 2009 Eu tinha intenção De Fazer alguma coisa Só que eu acabei entrando num emprego Que não tinha nada a ver com jogos Com o programador Do software corporativo O aplicativo de celular Mas sempre assim Comecei vários Pequenos projetos Que às vezes acabaram indo pra frente E até que Ano passado Que eu realmente decidi Assim Que eu vi que não tava dando certo Que eu Eu tava só no meu emprego Lá Não conseguia nem começar um projeto No meu tempo livre Que eu meio que Decidi assim Tentar fazer uma coisa Um pouco mais séria Tinha até a intenção De sair Do meu emprego Lá Tentar jantar algum dinheiro Acabei conseguindo Fiz um acordo lá E eu trabalho meio período Agora lá na empresa Eu consegui me dedicar bem mais A realmente fazer jogos No caso do Esquadrão 51 Bom galera Então depois do Big Festival Agora é a hora da gente comentar Um pouco sobre os games Que passaram por lá Um deles então É o Esquadrão 51 Que passamos aí também Comentamos um pouco Mas agora tá na hora Do Márcio Rosa Comentar um pouco mais Sobre o próprio game Seja muito bem-vindo Márcio Fica à vontade Fica à vontade Eu já tinha feito na faculdade Um Um shmup Um jogo de navinha Era Star Wars Na época Que eu fiz para usar As músicas Os sons Fazer um jogo mais completinho Foi um dos jogos mais completos Dentre os Vários pequenos projetos Que lá na universidade A gente acaba fazendo Então como eu queria fazer um jogo Conforme eu falei antes Assim eu precisava Ah pá Eu tô há tempo Já me formei Bastante tempo Estou trabalhando Com coisas que não tem a ver Com jogos Eu queria trabalhar com jogos Então eu precisava fazer um projeto Que tipo de jogo eu vou fazer Acabei indo para o Shmup De novo Até Eu já ter feito um Saber mais ou menos Como é que era E foi um dos mais completinhos Que eu conseguia fazer na época E eu precisava ter uma ideia De uma temática Só que não ia ser Star Wars de novo E Eu não lembro exatamente Quando é que eu tive a ideia De fazer essa temática De estudadores De ficção científica De anos 50 Mas assim Com essa estética de cinema Televisão Um pouco de televisão E Mas Foi basicamente Foi As ideias foram desenrolando Eu sabia fazer Que os inimigos eram alienígenas Aí já havia essa ideia Enfim De Pegar Fazer uma coisa mais semelhante Aquela época lá Que fazia Essas ficções Esses filmes de ficção científica De disco voador Aí já veio Tá então eu vou fazer Em preto e branco Enfim A ideia foi Se desenrolando A gente sabe que o nível de conhecimento Conta muito no tempo De desenvolvimento do projeto Marcio conta pra gente então Se o Esquadrão 51 Foi a sua primeira experiência Com games Eu já tenho um jogo lançado Ele foi lançado Na loja da Nokia Nem existe mais Nokia Store Era pros aparelhos da Nokia Não era Android Não era EOS Eu fiz mais um concurso Que saiu na época Que acho que foi ali Em 2011 Ou 2010 Talvez Create for Millions Era um concurso De jogos Aplicativos Eu resolvi fazer Um que eu acho Que era bem simples De fazer Era uma plataforma Bem simples Aí eu fiz esse jogo Que se chamava Ultimate Lines Era um stealth 2D Bem simples E foi lançado Na loja da Nokia Fora E esse é o prônio Que eu lancei Ter bastante download Mas é gratuito E para isso Pequenos projetos Na época da universidade Principalmente Bom Marcio A gente quer saber Mais sobre o jogo Preciso que você conte A galera quer saber A história A temática Da jogabilidade Como que surgiu A ideia desse tema Fica à vontade Fala lá A trama do jogo É bastante A gente tira várias Referências de Ficção científica Dos anos 50 Como eu comentei antes Tem lá As suas alegorias Como já tinham As histórias Naquela época A gente vai colocar Bastante na narrativa Através Tanto de cutscenes Que é o jeito mais Básico De contar Uma historinha Num jogo Como através Dos diálogos Que tem Durante O gameplay Fazer comunicação Via rádio Entre os pilotos Então vai ter Os personagens Vai ter Lá Um 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 Certas alegorias E Fora isso É um Shmoop Bem Clássico Bem simples Que tem O jogador O jogador Vai controlar Mais Um avião Vai ter Alguns tipos diferentes De armamentos Alguns Preciais Power ups Não vai ter Muita liberdade De escolha Fazer parte Da ideia inicial De o jogador Escolher o avião Com os armamentos Utilizar Tipo Um type No início Da fase Mas acabei Sendo um pouco Mais realista Fazer um jogo Um pouco menor Então tem essa Variação Mas é Predefinido Por fase A partir da terceira fase Vai ser um avião Diferente Com outro tipo De armamento Vai ter mais Uma pequena diferença Na quinta e na sexta Depois Desculpa Na quarta e na quinta E depois na sexta fase São seis fase A gente sabe Que muitos escolhem Uma engine Específica Para o desenvolvimento Do jogo Mas outros Acabam optando Por programar O game do zero Qual foi o seu caso? Fala aí pra galera O jogo está sendo desenvolvido Na Unreal Engine 4 Eu Enfim Eu cheguei a dar uma olhada Antes mesmo de começar As Pedradas 51 Antes de começar Um projeto mais sério Eu pensei Primeira ideia Quando eu ainda estava Full time Trabalhando na empresa Que eu trabalho ainda Eu queria desenvolver um jogo E a minha primeira ideia Era Cheguei a começar No Stealth 3D É o semelhante O jogo que eu comentei Antes que eu fiz Para a Nokia Store Então eu já conheci a Unity Tinha mexido bem pouquinho nela Eu baixei a Unity de novo Comecei a mexer Tinha umas coisinhas Que não me agradavam Muito na Unity Seja o visual dela Que não era tão Por som Era Unity 4 Na época Não era 5 Não tinha módulo Alguma coisa Mais voltada a cutscene Fazer uma animação Tipo cutscene Que era uma coisa Que eu já queria Naquela época Fazer Nesse jogo Stealth E nos quadros Que eu tenho Também Faz uso de cutscene E eu senti falta disso Aí eu ainda testei Mais a UDK Que era Parte da Unreal Engine 3 Que podia ser baixada Do site da Epic E um pouco da CryEngine E a CryEngine Era espetacularmente Visualmente espetacular Na verdade E eu tentei mexer nela A documentação Era meio fraca E para importar O modelo 3D Precisava ser do Maya Ou do 3DS Max E não tinha construção Precisava ser Blender Por sérias restrições As versões metárias E... Aí eu resolvi Testar a UDK Mas foi bem na época Que estava saindo A versão do Unreal Engine 4 A primeira versão Que tinha uma mensalidade Mas é uma mensalidade Pagável E aí eu acabei Subindo para o Unreal Engine 4 Naquela época já E quando eu comecei Para o Unreal Engine 51 Também Já era o Unreal Engine Que eu estava mexendo mais Mais péssimo Então Marcio Conta para a gente Quanto tempo levou Para o projeto chegar Ao nível que ele já está Que você usou Para apresentar No Big Festival Desde o seu planejamento Até a concepção Para o Big Festival Diga aí Ele está Há mais ou menos Um ano e dois meses Um ano e três meses Talvez acho que foi em abril Que comecei Quando eu comecei A falar com as primeiras pessoas Ali que Para tentar Falei com o Felipe Que é amigo meu Que ele está ajudando Um pouco na produção Foi Acho que foi em abril Do ano passado Então a gente está Ainda mais ainda Ainda tem Bastante coisa pela frente A gente está com uma versão Que foi demonstrada No Big Festival Provavelmente o jogo Será nossa ação em 2018 Espero Bom, a gente sabe Que todo projeto É um desafio O Esquadrão 51 Qual foi o desafio? Com qualquer indie Óbvio que a gente Não tem muito recurso Principalmente pessoal Hoje eu faço Quase tudo sozinho No jogo Tanto design Que a programação Eu demoro Muito tempo Principalmente Em questão de modelagem 3D Se a gente Vier ter Um orçamento Maior Conseguir envolver Mais gente Provavelmente Essa é a primeira coisa Que eu vou tentar Ir atrás É alguém Para me ajudar Na parte 3D Visual Apoio Cara É sempre importante E agora Com certeza Depois de você Ter participado Desse Big Evento Tenho certeza Que você deve Estar recebendo Uma série De contatos E financiamento Coletivo Você vem tendo Algum? Conta pra gente Tem ainda Tô atrás Do Dancine Do editar Dancine Que eu consegui Um orçamento Não tem nada De financiamento Coletivo ainda Embora Talvez Venha ter Né Com os próprios planos Aqui não é uma coisa Nem o financiamento Coletivo Não é uma coisa Tão simples Que vai lá Chega e coloca Precisa ter uma certa Publicidade Para atrair gente Para o teu projeto Eu simplesmente Não tive nem tempo De pensar Em algo assim Não tem nenhuma empresa Que faz projeto Até lá No Big Fashion O jogo estava no meu nome Marcio Rosa Muita gente Vinha me perguntar Se eu estava fazendo Sozinho Programação Design Passo sozinho Mas existem outras pessoas Existe Uma empresa Fazendo som Que é o Kiko Ferraz Studios Tem mais O cara da música Esse amigo meu Que eu comentei Antes de estar Ajudando a produção O pessoal Que fez a dublagem Mais o pessoal Que ajudou Na pequena porção De live action Que a gente tem agora É para ter mais Depois Mas Mesmo tendo A certeza do som Assim Na produção do jogo Não tem Ainda A gente está Conversando com uma produtora Para Entrar no digital Dentro de cima Marcio Fica à vontade agora Para falar Sobre Dicas Considerações finais Agradecimentos O espaço é seu Então Pessoal que quiser saber mais Visita o site Esquadrão51.com Ou Esquadrão51.com Lá é uma landing page Você vai para a página Do facebook Que ainda não tem Muita coisa Mas É onde a gente vai Começar a colocar Mais informação Fora isso De dicas Eu ainda sou Como eu disse Eu só lancei um jogo Numa loja simples É meu jogo mais complexo Eu não tenho Ainda Tanto conhecimento Na indústria Para passar dicas O máximo que eu posso dizer É Principalmente para quem está estudando Começando Façam jogos Isso é óbvio Mas eu quero dizer Tentei fazer um jogo Do início ao fim Mesmo que seja um jogo Mais simples possível Porque é sempre bom Também aprender a teoria Estudar Tanto a parte do game design Quanto a programação Mas também Ter É importante Ter o conhecimento Assim Melhor a experiência Fazer um projeto Do início ao fim Márcio Valeu então A participação Obrigado por ter enviado O material aí Para a gente Muito legal Show de bola A gente curtiu demais Tenho certeza Que quem está vendo também Curtiu E cara Agora É sucesso É seguir em frente Batalhando aí Junto com todos os outros Que também estão nessa batalha Tá E vamos junto É um reconhecimento Que você merece Vocês desenvolvedores Que estão aí Batalhando Isso é verdade Muito obrigado mesmo E cara Um abraço Pessoal Valeu Valeu pessoal Eu que agradeço E Eu também espero Que saia logo Pelo menos Até ano que vem Valeu Tchau